Empresários em Destaque, oferecimento, JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias, que nesta terça traz como entrevistada a radialista Lu Scudelari. Luciana, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Obrigada, Junk. E uma imensa honra tê-la por aqui. É um prazer meu. Muito obrigada pelo convite. Antes de iniciarmos a nossa conversa, nós conheceremos agora Irineu Toledo, que no próximo dia 10 de outubro realizará uma palestra no Unissal com o tema Futurabilidade, o princípio ativo de tudo. É com você, Irineu. Futurabilidade, guarda essa palavra, é o seu jeito de conquistar um lugar no futuro. O futuro não é mais como era antigamente. Você espera muito do futuro? E o que o futuro pode esperar de você? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós, diz o Lenine na música Paciência. Pois é, não adianta ter paciência, o futuro está acelerado, essa é a mudança, o tempo está curto, muita coisa mudando ao mesmo tempo. Exponencial o crescimento, por isso essa grande velocidade. Isso é conhecido hoje como quarta revolução ou revolução 4.0. E isso está mudando o nosso jeito de consumir, isso está mudando o nosso jeito de viver, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de produzir, de vender. Isso está mudando a cara do mundo e não tem como escapar disso. Revolução é assim. Você deve participar, estar dentro, porque senão você dança. É sobre isso que a gente vai refletir. Sobre quarta revolução, revolução 4.0, tendências, como é que você vai para o futuro, como é que a sua empresa vai para o futuro. E o convite está aí para você. Será no próximo dia 10 de outubro. Está aí as informações para você. Eu sou um convidado da Rádio Brasil, do portal SB Notícias, da TV SB Notícias. Eu sou Irineu Toledo, vou apresentar a palestra Futurabilidade, o princípio ativo das mudanças, o futuro que inspira e quero refletir com você sobre isso. Como é que você e a sua organização vão para o futuro? Como é que você vai viver uma vida satisfatória no futuro? E como é que você constrói o futuro a partir de hoje, a partir de agora? Porque o futuro não é mais como era antigamente. O futuro não está mais lá como na ficção, não sei quanto tempo na frente. Não, o futuro é agora. É o que você faz hoje. Vamos pensar sobre isso? Dia 10 de outubro, então, na Unissal. Espero você. Futurabilidade, o princípio ativo de tudo. Palestra com Irineu Toledo no próximo dia 10 de outubro, no Unissal, a partir das 19h30. Informações e reservas pelo WhatsApp 97402 1168. Luciano Scudellari, como eu fiz as boas-vindas para você, espero que essa nossa conversa seja muito produtiva e eu quero começar ela falando da sua experiência profissional no mundo da comunicação, especialmente no mundo do rádio. Queria muito saber o que o rádio te ensinou, Luciana. Ai, o rádio já me ensinou tanta coisa. Eu sou uma bebezinha ainda, né? Tenho um ano e meio de rádio só. Mas é de uma... Eu costumo dizer que quem faz rádio faz porque ama. Porque ama se comunicar, ama estar nesse meio. A comunicação é tudo, né? Você não é nada sem se comunicar e você ter esse retorno de quem te ouve do outro lado. É maravilhoso, é gratificante saber que você consegue chegar com uma palavra bacana, que você consegue atingir o coração de alguém. Isso aí é fantástico. É muito bom, é muito bom. Você sabe disso, né? Você não tem como falar. Já cortando até os protocolos aqui, porque ele vai me matar depois, gente. Mas eu costumo falar que a gente precisa nesse meio da comunicação. Aliás, em todos os meios, né? Mas a gente costuma... Eu costumo dizer que eu tenho as minhas referências, as minhas inspirações. Sendo elas de parceiros ou de colegas, enfim. E você é uma das pessoas que, graças a Deus, entrou na minha vida só para acrescentar. Então é uma das pessoas que me inspira. Que bacana, fico feliz. Aliás, falando em comunicação, esse programa está sendo transmitido ao vivo. Então você que nos acompanha nesse momento e desejar enviar uma pergunta para a nossa convidada, fique absolutamente à vontade. Luciana, ainda sobre comunicação, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre esse conceito que a comunicação tem na sua vida, né? Porque você disse aí, num determinado momento, que a comunicação é tudo. Mas o que representa esse tudo, Luciana, para você na sua vida? Tudo de modo geral, Junque. Representa o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu pretendo, aonde eu pretendo chegar. Se você não soubesse se comunicar, chegar a um ponto comum de saber levar a sua vida, né? Você não consegue ir para frente. É como, eu digo assim, é como eu e você nesse momento. Antes de entrarmos no ar, nós estávamos conversando sobre N situações. Sim. Se eu não souber me comunicar certo com você, você não vai me entender. E a gente não vai chegar num denominador comum. Sim. Entendeu? Então, é basicamente isso que eu levo da comunicação. É tudo. É poder abranger determinadas situações, chegar a determinadas situações com êxito. Sim, sim. Entendeu? Aproveite-lo nesse aspecto e comente uma frase de um grande comunicador que falava sobre isso, o Chacrinha. Quem não se comunica, se estrumbica. Exatamente. E a maioria das pessoas, Junque, acabam se dando, com o tiro saindo pela culatra, né? Falando mais uma frase aí que costuma se falar muito. Por falta de comunicação. As pessoas acabam não chegando a um certo patamar por conta disso. Ah, mas eu não vou conseguir, eu não consigo alcançar certo objetivo por conta disso. A pessoa é difícil, eu não consigo me comunicar. Às vezes o problema está em você. Você não está sabendo se expressar, você não está sabendo chegar ao ponto certo. Sim. Tem um pensamento, Luciana, sobre comunicação, inclusive que eu gosto muito, tá? Não sei o que você pensa sobre, que diz o seguinte, que comunicação não é o que eu falo, mas é o que você entende. Você concorda com isso, Luciana? Sim. Sim. E por quê? Junque, você entende aquilo que você quer. Eu posso estar aqui falando mil coisas pra você, tentando te explicar N situações, e você vai entender aquilo que você quer. Cabe a você saber, eu digo que você tem que saber interpretar. E nem sempre a gente está com a cabeça num lugar pra ter uma boa interpretação. Às vezes você está com mil coisas na cabeça, mil problemas, e uma coisa simples de se falar, de se ouvir, você já embola tudo, já leva pra um outro lado. Então, realmente, você está certo. De certo modo, você está certo. Agora, eu percebo, Luciana, pelo pouco ou muito que te conheço, você tem essa predisposição a se utilizar da comunicação para a cultura. Eu acho isso muito relevante. E eu queria saber por quê e como, e o que você sente fazendo isso, juntando esses dois elementos, comunicação e cultura, pra poder levar aí a sociedade a algo que talvez faça sentido pra você e pra aqueles também que têm acesso a isso. João, cultura é tudo na nossa vida. Tudo, tudo. É saúde, é bem-estar. Saúde mental, inclusive, né? Exatamente. Eu costumo dizer muito no meu programa, às vezes eu escuto, né, nesse meio da comunicação, a gente escuta muita coisa. A gente escuta críticas, a gente escuta elogios, né? E eu costumo dizer o seguinte, que se você tiver cultura, se você tiver entretenimento, se você tiver bons lugares pra você frequentar, a sua saúde vai de vento e poupa, a sua mente vai longe. Então, o que eu costumo e o que eu desejo com isso é justamente mostrar pras pessoas que existem formas de se viver bem. É, num entrevistado passado seu, você falou sobre educação, né? Comunicação e educação. Sim. Os dois, acho que não foi o passado, foi... É um retrasado. Algo nesse sentido. E eu me lembro dele ter falado pra você assim, o que é a comunicação sem educação? E o que é a educação sem a comunicação? E hoje eu te digo, Junque, o que que é a comunicação sem a cultura? O que que é a educação sem a cultura? Entendeu? Então, é isso que eu tento passar da melhor maneira possível pras pessoas. É dizer que nós temos aí infinidade de oportunidades de estar bem e de se enriquecer de cultura. Eu acho bonito isso que você tá falando e me corrija se eu estiver errado a partir do seu discurso. O jornalista ou comunicador ou radialista, é primordial que ele tenha um comportamento plural nesse aspecto, porque quando se produz cultura, produz-se cultura das mais variadas linhas de pensamento. E aí, nesse ponto que eu gostaria que você, inclusive, comentasse, né? Como é trabalhar, Luciana, num veículo de comunicação onde todos os meios, canais, nichos, buscam essa possibilidade de ter a voz? Entende? Porque, às vezes, você tá cobrindo um evento de uma banda que tem um determinado estilo musical, mas você também pode, de repente, receber uma solicitação, um convite, pra cobrir, por exemplo, uma orquestra sinfônica, que tem um outro posicionamento, ou saindo da música, indo pro teatro, saindo do teatro, indo pra dança, porque eu sei que você também faz cobertura de eventos relacionados à dança. É sobre isso que eu gostaria que você discursasse um pouco. Como é que é juntar todos esses elementos, essas várias manifestações culturais, num trabalho como o seu? É fantástico, é fantástico. Ter essa possibilidade é algo que me enobrece muito, Junque. Eu cresci fazendo dança. Cresci fazendo dança. A minha vida sempre girou em torno de cultura, né? Eu falo que eu sou movida à música. Então, é muito bom a gente ter essas possibilidades. Esses dias eu fui, esses tempos atrás, eu fui cobrir o lançamento do Circuito Sesc, em Campinas. Onde você tem também uma infinidade de movimentações culturais, entendeu? Onde você tem a leitura, onde você tem o teatro, onde você tem a dança, entendeu? Então, assim, isso me enriquece. E eu tento passar isso pras pessoas. Olha que delícia, você tá no meio de uma praça e, de repente, você tem um movimento cultural ali. Você tem uma pessoa declamando uma poesia, tem uma pessoa dançando, uma pessoa cantando. Olha que delícia. Como que isso é bom pra gente, como que isso é bom pra vida, como é bom pra alma. Sim. Luciana, nesse sentido, eu gostaria muito de ouvi-la. Você pensa, né, as suas concepções em relação à imprensa, aos órgãos de imprensa, em relação às coberturas culturais. Você acha que a imprensa faz isso bem ou ainda ela poderia melhorar nesse aspecto? Ela poderia melhorar. De que forma? Poderia melhorar e muito. Infelizmente, o que eu vejo é ainda muita ausência da imprensa nesses movimentos. Eu sinto muita dificuldade, eu como assessora de imprensa, eu sinto muita dificuldade de difundir, sabe? Os seus trabalhos. Os trabalhos, sim, os eventos. Como se eu tivesse, como se você estivesse jogando uma isca pra tentar pegar um peixe. Sim. Quando na verdade é o contrário, né? Exatamente. Mas creio que isso também seja, Junque, cultural da nossa região. Eu vim de uma capital, onde a gente jogava, né, no mailing, né, determinada sugestão de pauta e tinha sempre, né, um editor que pegava essa sugestão. Tanto que eu tenho em casa, esses dias, a minha mãe falou, Lu, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com esse monte de jornal? Eu tenho duas caixas enormes, cheias de jornais, onde saíram pautas minhas, entendeu? Então, assim, isso aonde? No Rio, São Paulo. Agora, aqui em Santa Bárbara, aqui na nossa região, já é um pouco mais difícil. É como eu te falei, é como se jogasse uma isca pra tentar pegar um peixe. Sim. Eu sinto essa dificuldade. Você sente que esse trabalho é visto com uma certa desconfiança, é isso? Não é desconfiança. Eu digo que talvez seja por falta de, como que eu vou dizer, Junque? Por falta de hábito mesmo de se pautar. Sim. Cultura dos veículos. Exatamente. Tá. Não são todos os veículos, eles escolhem aquilo que querem colocar de cultura. Talvez por comercial, não sei, mas eu sinto essa dificuldade. Agora, você traz uma questão muito interessante. Um comportamento nas grandes capitais e um outro comportamento no interior. Por que você acha que é tão diferente, Luciana? A cultura é diferente. Por isso que eu acho que é diferente. As culturas são diferentes. Na capital, são N oportunidades. São muitas. A todo momento está acontecendo alguma coisa numa capital. Aqui em Santa Bárbara está acontecendo o que nesse momento? Essa semana a gente vai ter o Circuito Paulista, entendeu? Vai ter orquestra, vai ter teatro. Hoje, por exemplo, hoje estamos completando um ano aí de feira agro, né? Todo mundo sabe disso? Boa pergunta. Você entende? E é algo muito bacana para a nossa cidade. É cultura. Ali estão vários produtores com seus produtos tentando mostrar que existe possibilidade de a gente movimentar o nosso comércio com as coisas locais, com os produtos locais. Mas nem todo mundo sabe disso. Mas por quê? Por quê? Porque isso saiu só em tal veículo? Porque não saiu na internet? Então, assim, é disso que eu falo. Há uma dificuldade por conta disso. Ok. Eu acho que a nossa conversa até esse momento, ela se direcionou para os veículos. Agora, vamos passar um pouco para quem consome o conteúdo cultural. Você acha que as pessoas, elas estão consumindo o conteúdo cultural como deveriam? Não. E por quê? Na verdade, as pessoas não consomem a cultura como deveriam. Eu creio que por conta até da internet mesmo, seja um dos motivos pelo qual as pessoas não valorizam. Nós tivemos o Circuito Sesc aqui em Santa Bárbara e eu tenho certeza que nós poderíamos ter tido um público muito melhor, entendeu? Muito maior, de valorização. Nós temos várias manifestações. Nós temos várias manifestações de artes na cidade, onde, de repente, um espetáculo que é gratuito para um público de 500 pessoas, 10, 15, 20, 50, para uma população de mais de 190 mil habitantes. Quase 200, né? Você entende? Santa Bárbara é uma cidade muito grande para ter essas manifestações tão pequenas. Nós tivemos aí o Festival Santa Dança, que foi um baita de um festival que movimentou para caramba o turismo da nossa cidade. Vieram companhia de vários lugares, inclusive do Rio de Janeiro. E todo mundo prestigiou da cidade? Não. E é cultura, é dança. Você imagina você ter uma... Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu tento envolver a Alice em todos os meus trabalhos. Porque eu quero que ela se enriqueça disso, que ela sinta vontade de ler, como ela pega os livrinhos da Turma da Mônica, entende? E ela lê com vontade. Eu quero que ela assista a um espetáculo de dança com vontade, que aquilo enriqueça ela. Porque enriquece. E isso é algo que eu sinto falta, principalmente aqui na nossa cidade. Eu sinto falta de público. Um stand-up lota um teatro. Mas um espetáculo com conteúdo de grandes autores, você não vai lotar. Tem dificuldade de atrair... Você entende? Sim. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesse momento agora vai para um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. Aos questionadores. Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados, fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas. Os empreendedores. Os realizadores. Queremos você que afirma, meu futuro, eu mesmo faço. Vestibular Unisal. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz como entrevistada Luciana Scudelari, que é radialista e comunicadora. Luciana, eu gosto de deixar essa segunda parte do programa para discutir questões mais existenciais, eu diria. E uma questão que eu sempre gosto de trazer para os nossos entrevistados é a questão da sua perspectiva em relação ao futuro. E nesse sentido, eu queria muito saber de você. Quando você pensa nesse conceito, o futuro, o que você sente? O que você espera dele? Me assusta. No contexto geral, me assusta o futuro. E por quê? As pessoas, eu vejo as pessoas muito conturbadas, as pessoas muito sem respeito, sem limites, entendeu? Hoje, por conta de redes sociais, Jun, que as pessoas perderam o medo, digamos assim, por conta de rede social. Então, você vai ali na rede social e você se sente o melhor de todos, porque você tem força. Você está ali na frente do seu computador. Então, você tem força. Você pode escrever aquilo que você bem entender. Então, você pode ofender, você pode elogiar. Você tem força. E na maioria das vezes, você vê um total desrespeito dentro desse contexto todo. Então, quando você fala de futuro, para mim é preocupante nos dias de hoje. Ah, vamos ver com uma perspectiva melhor, Lu. Vamos, vamos. A gente precisa viver. A gente precisa pensar em dias melhores. Mas, se você for levar em consideração as atitudes que você vê em sua volta, você fala assim, caramba. Ontem mesmo, Jun, eu me vi pensando e me vi com medo, quando me veio na cabeça. A pediatra da Alice falou assim, nossa, o João ano que vem está na universidade. O João é meu filho de 17 anos. Eu falei assim, caramba, doutora. É verdade, ano que vem ele está na universidade. E eu fiquei pensando assim, poxa, meu filho na universidade, será que vão aceitá-lo? Será que vão julgá-lo? Como que será essa ida para a universidade? Dá medo das pessoas? Julgamentos? Como que as pessoas estão intolerantes com tudo? Então, quando você fala de futuro, é algo que, por mais que eu pense, nossa, nós vamos pensar num futuro melhor, nós temos chances de melhorar, eu fico com medo. Principalmente por conta das coisas que a gente costuma ler, entendeu? E costuma ver. Você imagina, sem querer entrar em conflitos, né, sobre política, mas ontem me chamou a atenção a foto do filho do presidente armado dentro do quarto, né, de visitas, dentro de um hospital. Pra que aquela cena? Pra mostrar poder? Até onde a gente tem que mostrar poder, Junque? Eu queria, nessa linha, Luciana, inclusive pedir pra você comentar sobre a questão dos conceitos que a gente vive. E se discute muito hoje o conceito de sucesso, né, e eu gostaria muito que você me colocasse aqui as suas ponderações em relação a esse conceito. O que que é, o que seria ter sucesso, Luciana, pra você? Sucesso pra mim é eu alcançar os meus objetivos, é ter êxito nos meus trabalhos, é poder chegar e falar assim, caramba, concluí esse trabalho com êxito, alcancei o que eu queria, é conseguir ajudar as pessoas. Isso é ter sucesso pra mim. Isso é ter sucesso pra mim. Conseguir chegar em casa e falar assim, estou com as minhas contas pagas e ainda conseguir fazer tudo aquilo que eu tive vontade. Isso pra mim é sucesso. E nesse sentido, felicidade também? A felicidade vem como consequência. Você consegue ser feliz o tempo todo? Ninguém. Ninguém. Então eu creio que a felicidade vem como consequência. Vem como consequência daquilo que você faz. Se hoje você vai sair, eu tenho certeza absoluta que você vai sair dessa entrevista aqui feliz da vida. Entendeu? Porque você estava conversando com a sua amiga, com aquela pessoa que você gosta pra caramba. E tem uma coisa interessante nesse sentido, já me perguntaram muito isso, né? Inclusive tem uma pergunta aqui que seguramente eu vou te fazer, porque eu faço pra todos que sentam aí. Mas sempre me perguntam sobre essa questão, né? Qual é o momento mais importante da sua vida? É esse aqui agora. Porque é o único que eu tenho. É. Entende? Então assim, essa é a minha percepção de mundo, que eu acho que deve ser isso que você está falando. Você não viu a chamada do Irineu? Sim. Ele não falou o futuro? Sim. O que você pensa do futuro? O que você... Como você vê o futuro? O futuro é agora. Não é... Você até brincou comigo sobre o meu post do depois, né? Não deixe pra depois, não deixe... E realmente, não deixe pra depois. Você tem o agora. É pra fazer, vamos fazer agora. Não existe esse negócio mais de futuro. É o presente. Você tem que fazer agora. Aproveitar as oportunidades. Eu tenho uma impressão, Luciana, que as pessoas, em linhas gerais, elas associam futuro, felicidade, esses conceitos todos que nós estamos conversando aqui, a grandes eventos. No meu entendimento, é um erro. Porque felicidade, sucesso, vida, acontece exatamente nesse momento. Você pergunta qual é o momento mais feliz da sua vida? Esse aqui. Sim. E se eu perguntar pra você assim, o que é sucesso? Pra mim? Sim. Ter a possibilidade de fazer as coisas que eu faço com a possibilidade de compartilhar. Eu não consigo viver a minha existência sem ter comigo o verbo compartilhar. Talvez seja por isso que esse programa chegou na minha vida, talvez seja por isso que eu realizo as minhas palestras, talvez seja por isso que eu tenho o meu ciclo de formação, porque eu vejo o seguinte. Em linhas gerais, as pessoas, elas necessitam da experiência do outro. Sim. Sim. Veja bem, você concluiu um processo agora na sua vida. Sim. Que foi a questão do seu mestrado. É, a qualificação. É, a qualificação. Você ainda está em busca da sua aprovação. Um processo B. É. Mas com isso, você já conquistou já o quê? Pessoas ao seu redor que estão olhando pra você e falando assim, caramba, eu preciso me espelhar no Junque, olha aqui, ele conquistou. Falta pouco. Mas isso pra mim é sucesso. Você obteve sucesso. Sim. Entende? Então, de modo geral, você obteve sucesso e está compartilhando isso conosco. Sim. E falar nesse sentido de compartilhar, Luciana. De novo, eu vou trazer uma questão aqui que eu gosto muito de compartilhar com os meus convidados. Uma frase do Steve Jobs, que ele diz assim, ó, eu trocaria toda a minha tecnologia pra passar uma tarde com Sócrates. Aí eu pergunto, Luciana trocaria toda a experiência de vida para passar uma tarde com quem e por quê? Nossa, que pergunta difícil, Junque. Olha, é uma pergunta que você tem que te responder como a Luciana está hoje. Hoje, hoje, a Luciana trocaria tudo isso pra estar com a Alice e com o João numa praia descansando. Você entende? Você entende? No momento atual. Sim. No meu momento atual. De repente, por conta da correria, aquela coisa toda de gente não parar em casa, né? Enfim, no momento atual. Mas talvez, se não fosse nesse momento atual do cansaço, talvez a resposta fosse outra. Porque a gente muda de acordo com o percurso da vida, né? Exatamente. Nós somos uma mudança constante. Pelo menos eu. Eu brinco que eu sou uma metamorfose ambulante. Entendeu? Mas, com convicção de que eu preciso estar em mudança constante. Porque isso me renova. Isso me estimula. Eu não gosto, sabe, Junque, de ficar parada no tempo, sabe? Eu não gosto de ver as coisas acontecendo, o tempo passando e eu ali. Esperando o tempo passar. É uma coisa que eu não suporto, sabe? Então, hoje, nesse contexto todo, eu falaria, Junque, eu pegaria meus filhos e iria pra uma praia descansar. Entende? Entendo. E, como você já sabia que eu iria fazer essa pergunta pra você, porque você já assistiu inúmeras outras entrevistas. Então, aqui está ela, Luciana Scudellari. O que é a vida, no seu entendimento? A vida? O que é a vida, Junque? A vida são momentos, a vida são conquistas, a vida é mudança. A vida é isso daqui que nós estamos vivendo nesse momento. É amizade. É a gente ser tolerante. É olhar as pessoas sem querer ser melhor do que elas. é você viver em paz, é você transmitir paz. Isso é a vida. É você viver sem querer atropelar as pessoas, sem querer machucar. É muito ruim você ver ao seu redor as pessoas se machucando a troco de nada. Isso é muito ruim. No seu entendimento, isso é falta de espiritualidade, Luciana? Não estou falando nem de religião. Estou falando de algo que esteja assim. Sim, tem uma frase que eu carrego comigo sempre, quando eu vejo determinadas situações, que eu falo assim, nossa, que pobreza de espírito. Porque, é, eu creio na falta de espiritualidade. É triste a gente ver esse tipo de coisa. É triste você estar... A nossa área, por exemplo, é uma área que chama atenção, Junque. Sim, nós somos pessoas públicas, né? Exatamente. Somos pessoas visadas. Então, o que que acontece? Há sempre alguém querendo puxar teu tapete. E viu? A troco de quê? O sol brilha pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo, assim como tem espaço pra eu e você. Aqui. Nós estamos batendo um papo gostoso. Não é legal isso? Sempre. Pois é. Se todo mundo pensasse como nós dois estamos pensando nesse momento, não seria mais agradável? Por isso que eu discuto muito essa questão do ato da pluralidade. Compreende? Porque eu vejo que as diferenças elas existem e devem existir, no meu entendimento, na sociedade. Porém, nós precisamos saber respeitar o outro na sua essência. Sim. Mesmo que nós não concordemos com aquilo que ele disse. É. Exatamente. Exatamente. A Luciana gosta de mamão com açúcar, eu não gosto. Ah, vou ficar quieta, eu não vou nem responder não, porque eu não gosto. Vou respeitar a opinião dela. Entendeu? Algo simples. Respeito. É você não precisar faltar com respeito com a pessoa para você conseguir chegar aonde você quer. Nessa linha, Luciana, o diálogo está perdendo a força no seu entendimento? Lógico. Lógico que está, Junque. Você consegue ver pessoas a todo momento dialogando e chegando a um consenso? Realmente. Por isso que eu te fiz a pergunta. Falta diálogo, Junque. Falta diálogo. É o que eu falei lá no início da entrevista. O que é comunicação? É tudo. Se você não souber se comunicar, realmente fica difícil. E as pessoas estão assim. O mundo está assim. Sem diálogo, sem comunicação. Você escuta aquilo que você quer. Você absorve aquilo que você quer. O que você naquele momento... Se eu encontrar com você num estado completamente nervoso. Você teve um dia daquele, Junque. E, de repente, eu não chegar em você de uma forma correta. Você vai absorver o que eu falar do jeito que você está. Entendeu? Nervoso. E já não vai ser legal. E se eu travar ali, se eu não falar mais nada, se eu não dialogar com você, se eu não procurar me entender com você, vai ficar difícil. Sim. E é o que as pessoas costumam fazer. Falta comunicação, falta diálogo. Falta respeito, falta tanta coisa. Sim. Luciana, se hoje, tá? Essa terça-feira, fosse o último dia da sua vida, o que você gostaria de fazer? Nossa. Não sei. Não sei. Não sei o que fazer. Você tem tanta... Eu tenho tantas vontades, Junque. Talvez, dá um... Dá um beijo no meu pai, que tá longe. Né? Se a gente pudesse, de repente, né? Ter aquele botãozinho. Agora eu não tô mais aqui. Deixa eu apertar o botãozinho. Vou lá pro Rio de Janeiro. Né? É... É tanta coisa. Então, realmente, eu não sei o que eu faria. São muitas coisas. Se eu pudesse fazer tudo isso em frações de segundos, né? Seria ótimo. E se eu te perguntasse, Luciana, de um sonho que você ainda não realizou, você saberia me dizer algum? Sim. O sonho que eu ainda não realizei de poder viver daquilo que eu gosto, que é a cultura, que é a arte. Infelizmente, a gente não consegue viver disso ainda. Infelizmente. Luciana, nós somos, realmente, estamos num tempo em que o relógio anda sempre pra frente. E, assim, esse nosso papo, ele foi riquíssimo. Eu espero que tenha valido muito a pena pra você também, porque pra mim foi muito rico. Na verdade, sempre é, né? É que essa é uma oportunidade que a gente tem de deixar isso para os nossos, né? Sim. E, nesse sentido, eu gostaria muito que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Jun, que isso daqui é, o que a gente passou agora, esses minutos que nós passamos, é muito rico pra mim. Muito rico. Porque, como eu te falei, nós somos colegas de trabalho. E, se nós não mostrarmos a nossa força, nossa união, fica difícil. Você imagina eu encontrar com o Anderson Junck na rua e falar, ah, é só o Anderson Junck. Não. É o Anderson, é o meu amigo, é o meu colega de trabalho. É aquele que me inspira. Assim como outras pessoas. Entendeu? Então, pra mim, esse momento aqui é mais do que valioso, Junck. Além de poder conversar com você no seu ambiente de trabalho. É valioso porque eu tenho a sua amizade. Porque eu tenho você por perto. Porque, querendo ou não, você me inspira. Então, isso tudo aqui pra mim vale muito. São momentos que eu vou levar pro resto da minha vida. E eu espero que eu também possa ser isso pra você. Com certeza. Com certeza. Eu vejo que esse trabalho tem sido pra mim, esse trabalho aqui do programa, muito enriquecedor. Porque eu estou tendo a oportunidade de me enriquecer com cada pessoa que senta aí. Sim. De alguma forma, eu acho que eu estou gerando uma fortuna existencial pra minha vida. E isso, não há dinheiro no mundo que pague. Não paga, Junck. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem. E se todo mundo pensasse dessa forma, seria tão mais gostoso. A vida seria muito mais prazerosa. Seguramente. Então, eu só tenho que agradecer. De verdade. Eu agradecer pela oportunidade, por estar aqui. Poder rever colegas. Sim. Que eu tanto gosto. Então, não tem preço que pague. Muito obrigada. Luciano Scudelari, obrigado mais uma vez. Saúde, paz. E passe sempre por aí pra tomar um café. Sempre orbite a minha existência. E vamos seguir juntos nessa missão de comunicar com... Sempre. ...responsabilidade para podermos formar e transformar. Exatamente. Essa é a nossa vontade. Obrigada, viu? Imagina. Eu que agradeço. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Esse conteúdo também irá ao ar pela Rádio Brasil no próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Fique atento aos nossos canais.